A paz de Deus, eu sou o Vermontiago e você está no canal CCB Cordas em Louvor e atendendo a pedidos, hoje nós vamos aprender a tocar o hino 260 Sou servo inútil, ó Deus piedoso, com arranjo simplificado Este hino, ele é em mi bemol maior então para ele, nós vamos usar o capotraste na primeira casa e fazer as formas dos seguintes acordes O acorde de Ré maior, começando na quarta corda, contando de baixo para cima O acorde de Ré com sétima, começando na quarta corda, de baixo para cima O acorde de Mi maior, tocando todas as cordas O acorde de Mi menor, tocando também todas as cordas O acorde de Mi com quarta e nona, tocando também todas as cordas O acorde de Fá sustenido menor, tocando também todas as cordas O acorde de Lá maior, tocando a partir da quinta corda O acorde de Si com sétima, tocando também a partir da quinta corda E o acorde de Si com sétima, tocando também a partir da quinta corda Procure praticar bastante os acordes, até você conseguir tocar cada um deles com facilidade E agora nós vamos para a disposição dos acordes Ou seja, onde cada acorde fica no decorrer do hino Fica desta maneira Sou servo inútil, ó Deus piedoso Sou sempre fraco, sinto-me faltoso Nesta imprudência Rogo clemência Lava minha alma Clamo a Ti, Senhor Sou servo inútil, servo imperfeito Vivo ansioso para ser aceito Podes limpar-me, justificar-me, se tu quiseres, nada impedirá Sou servo inútil, servo inútil, neste caminho Sem teu cuidado Me farei sozinho Procure praticar devagar e repita quantas vezes forem necessárias Até que você consiga tirar a disposição com facilidade E aprendendo os acordes e a disposição Agora nós vamos para a batida E para este hino, nós vamos usar a seguinte batida Para baixo, com o polegar Tocando apenas a nota correspondente ao baixo de cada acorde E duas para cima, com o dedo indicador Tocando apenas as três primeiras cordas Que são a cordinha Mi, a corda Si e a corda Sol Dividido em três partes Dividido em três partes, a batida fica dessa forma Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um pouco mais rápido, fica dessa forma Lembrando que o baixo de cada acorde São os acordes em Ré A quarta corda Os acordes em Mi, Fá e Sol A sexta corda E os acordes em Lá e Si A quinta corda Agora que nós aprendemos os acordes A disposição e a batida Nós vamos para a execução do hino E o hino executado fica desta maneira Sou cérebro e mútil Ó Deus perdoso Sou sempre fraco Sinto-me faltoso Nesta intrudência Ó Deus perdoso Ó Deus perdoso Nesta intrudência Lava minha alma Clamo a Ti, Senhor Clamo a Ti, Senhor Ó Deus perdoso Clamo a Ti, Senhor Sem teu cuidado, reparei sozinho, este teu filho, roga o sino, ouve meu pedido. Com paixão, Senhor. Espero ter ajudado. Deus abençoe. Um forte abraço e fica com Deus.